Maravilhosa, depende só de você, de mais ninguém, o impossível, feche os teus olhos, ou eu amo o Senhor do céu, escuta com muita amor e carinho a escuta dizer para você, o impossível de Deus, o impossível de Deus, passa pelo seu possível, Deus não vai fazer nada, Deus não vai operar nada, Deus não vai curar nada, Deus não vai libertar nada, Deus não vai realizar milagre, se você não fizer a sua parte, e você já começou bem, você veio aqui esta noite a esteja no coração, então agora, abra o teu coração, e deixa Deus, ele entrar, o mais íntimo do seu ser, e transformar o seu viver, esse poder de Deus, que aqui está sendo manifestado, tem por finalidade, curar, salvar, e libertar a cada um de nós, Deus, quer fazer sim, o impossível, acontecer, mas é bom, que tenhamos consciência, que este impossível, ele passa pelo seu possível, é preciso que você faça a sua parte, faça a sua parte, faça a sua parte, minha irmã, acredita, acredita, não perca a sua fé, não perca a sua esperança, ame, viva, esteja em Deus, acredita, eu quero proclamar esta noite, em nome de Jesus, a tua vitória, a tua vitória, meu irmão, eu quero proclamar, meu irmão, em todos os segmentos da tua vida, na família, no trabalho, na profissão, no financeiro, nos estudos, no seu convite social, em tudo aquilo que você realiza, eu quero nessa noite proclamar, em nome de Jesus, a sua vitória, mas é preciso, que você entenda isso, que o impossível de Deus, passa pelo seu passo, se você não der o seu passo, se você não fizer, aquilo que cabe a você fazer, então pouco Deus fará, ao parte dele, a parte dele que é o impossível, sou, o Senhor, meu Deus, Deus, filho, filho, amado, filho, amado, tenho estado ao teu lado, tenho visto, toda a luta, ouvi, nesta noite, o clamor do teu coração, e aqui estou, filho amado, filho amado, para lhe empregar em suas mãos, a tua vitória, eu sou, o Senhor teu Deus, que diz, e que faz, obrigado Senhor, obrigado Senhor, por que lhe falaram os nossos corações, obrigado Senhor, por que lhe tocaram em mim, nesta noite, e me fazerem viver a vida em sua virtude, eu tenho certeza Senhor, eu tenho certeza, que a sua morte, não foi igual, e que nesta noite, de tuas mãos, eu vou receber a vitória, que tanto anseio, que tanto sonho, que tanto tenho planejado, eu sei que o Senhor, recebe a tua noite, para mim, receber, com as mãos, a vitória, para mim, obrigado Jesus, diga, do fundo do seu coração, diga, em alta voz, e contou, obrigado Jesus, obrigado Senhor, obrigado Senhor, pela vitória, pela vitória, que lhe é concedida, que lhe é concedida, e olha para mim, ouça, olha aqui para mim, olha para mim, eu não quero nem saber, qual é o problema, que você está enfrentando, eu não quero saber, se você quiser partilhar comigo, depois que eu dou o grupo, eu estou à sua disposição, amém, nós estamos aqui, em missão, tanto eu, como o Daniel, nós estamos aqui, em missão, pessoal, a Lua, a Lua, todo mundo está com a gente, aqui, nós estamos em missão, se você quer, partilhar, o seu sentimento conosco, pode fazer, não tem problema, vou dar sua disposição, eu preciso ir embora, só amanhã à noite, não tem problema, não, e se tiver uma coisa, que alguém é pressa, eu preciso acabar, adorar, o grupo de reação, mas depois que acabou, meu irmão, nem vou ficar na praça, conversando, nem vou ficar na praça, ou você tem comida, eu vou ficar no chão, no café, no café, mas, tem hora, que se a gente não falar, a gente esconde, e eu preciso falar, amém, 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 olha para mim, eu não tenho nenhuma verdade, mas o que eu tenho é que eu te dou, em nome de Jesus Cristo, receba a tua vitória agora, receba a vitória, que você tanto anseia, que você tanto busca, que você tanto sonha, que você tanto tem planejado, em nome de Jesus, receba agora, a tua vitória, a honra e glória, do nome, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, eu vim aqui esta noite, meu irmão, e irmã, para propagar a tua vida, a tua vitória, amém, e em nome de Jesus, você vai ser daqui, e vai, não é amanhã não, olha para mim, olha para mim, não é amanhã não, é agora, dia comigo, hoje, hoje, no meu presente, no meu presente, vou pautar, vou pautar, minha vida em Deus, minha vida em Deus, para que a derrota, para que a derrota, do passado, do passado, reflita, reflita, no futuro de vitória, no futuro de vitória, eis, é simples, é muito simples, não é difícil não, o ser humano, é que complica a vida, não no caso de vocês, de que raiamos, não, vocês são todos santos, santos, graças a Deus, quando me convidaram, para estar aqui, para mim, foi uma alegria muito grande, três anos se passaram, a última vez que eu estive aqui, mas eu não esqueço jamais, alguns rostos, que estou revendo hoje, quem não me conhecia, me levanta a mão, não perdeu nada, mas a alegria, é um destaque, foi muito grande, eu andei, andei não, pulei, 7.259 quilômetros, sem contar os 450 quilômetros da São Paulo, que tem, sem contar isso, sem contar o que eu andei na grande São Paulo, porque segunda-feira, eu não sei que foi um províncio em Mauá, ou seja, eu andei mais um minuto lá, para estar aqui, nesta noite, para olhar para o teu rosto lindo, para o teu rosto maravilhoso, e proclamar, a vitória que Cristo pegou a vida, a vitória que Cristo pegou a família, e eu estou aqui para fazer isso, não quero nem saber, se vai dar tempo para fazer outra coisa, não, eu quero só olhar para a tua face linda, maravilhosa, que reflete a face de Deus, porque dizer, você é mais que minorioso, você é mais que minoriosa, amém? amém, amém, tenha certeza, meu irmão, bata no seu peito, as mulheres, bate em baixo, bate no seu peito, eu estou convicto, eu estou convicto, eu estou certo, eu estou certa, que Deus focou o meu interior, que Deus focou o meu interior, curou meu coração, curou meu coração, e vou sair daqui hoje, e vou sair daqui hoje, vitorioso, vitorioso, se você entendeu isso, bata a palma para os resultados, eu disse, se você, entendeu isso, bata a palma para Jesus, não vai dar para mim não, ei, você sabe o que é isso aqui? você sabe o que é isso? olha para a minha mão aqui, você sabe o que significa isso? se pudéssemos entender o quanto Deus nos ama, se pudéssemos compreender o quanto Deus nos quer bem, se pudéssemos entender realmente, o que é 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 o que